Música Maísa Silva, Luan Santana e Luísa Sonza se esbaldam no meio da galera. Artistas abriram mão da área VIP reservada aos famosos e se jogaram na multidão no segundo dia do festival, neste domingo, dia 3. Gente como a gente, Maísa Silva não se fez derrogada e foi para a galera no segundo dia do Detal. Mas ela não ficou sozinha por muito tempo. Luísa Sonza e Luan Santana também chegaram logo depois para curtir o show no meio da multidão diante do palco Skyline. O trio abriu mão da área reservada VIP aos famosos e se esbaldou bem em frente ao palco para a performance de seu Jorge, de onde assistiu de pertinho a apresentação. Luan e Maísa ainda protagonizaram um abração no meio do público. Depois, eles ficaram por lá mesmo para acompanhar a atração mais aguardada da noite. Bruno Mars Luan e Maísa